Meu nome é Cristine, eu sou mãe da Nicole, do sétimo ano do Fundamental, e mãe do Rafael, do primeiro ano do Ensino Médio. Quando eu procurei a escola Fins de Ansesi, eu buscava uma escola que estimulasse a interação social dos alunos, e a escola me mostrou essa possibilidade através das metodologias de ensino e as dinâmicas em sala de aula. Eles trabalham muito com trabalhos em grupo, oficinas, projetos, é muito diferente. As escolas tradicionais trabalham com aquela metodologia onde o aluno senta na sala de aula e o professor fala e o aluno aprende. A escola Fins de Ansesi apresenta para eles um inverso disso, onde o aluno tem que buscar um pouco desse conhecimento e compartilhar com os colegas. Minha filha hoje está no sétimo ano do Ensino Fundamental, e ela trabalha já dentro da mesma metodologia que o meu filho Rafael, através de desenvolvimento de projetos, ela trabalha com projetos que envolvem a robótica, com possibilidades de produção científica em cima desses projetos que são desenvolvidos na escola, até com possibilidade de publicação de projetos. Eu acho que a escola contribui para o futuro dos meus filhos quando ela trabalha com essa questão da interação social, porque eu acho que o mercado de trabalho hoje pede muito isso. O aluno pode ser o melhor aluno, nota 10, mas ele não ter essa capacidade de interagir, de se relacionar, de se expressar. Eu acho que a escola que trabalha hoje com isso, dando ênfase nessa questão da interação pessoal, interpessoal, dos relacionamentos, ela está preparando melhor esse aluno para o futuro e para o mercado de trabalho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti